O São Paulo engatou a segunda vitória seguida no Brasileirão contra o Criciúma e contra o Bahia Estava entre os líderes e já é considerado um futebol de altíssimo nível O que você acha? Será que o São Paulo é pra tudo isso? Comentaristas rasgam elogios ao Tricolor Paulista Deixe seu joinha, seu like e créditos ao Seleção Esporte TV Jogos sem ganhar, o último deles foi a goleada sofrida pro Vasco E aí engatou duas vitórias em casa contra o Criciúma E ontem um jogo muito bom do São Paulo Jogo grande Jogo muito bom do São Paulo ontem no Morumbi, Eric É, jogo grande, o Bahia tem sido um adversário duríssimo pra todo mundo E São Paulo mostrou força de novo, né? Uma boa recuperação, vitória maiúscula mesmo do São Paulo Contra o Bahia que tá brigando pelas primeiras posições do campeonato E essa pressão que o São Paulo fez na seda de bola foi o segredo do jogo, né? O São Paulo não deixou o Bahia respirar, Elano O Ferreirinha fez um bom jogo O Ferreirinha, o trio ali, né? O Lucas, Ferreira e o Luciano E o Caleri, essa entrega sempre, né? O São Paulo fez um ótimo jogo A hora, no início do jogo, toma o 2x1 E aí meio que fica um pouco ali, mais uns 5 minutinhos ali tentando se encontrar E em seguida consegue fazer o terceiro gol Então, o São Paulo nos momentos certos ali teve uma boa ação E eu destaco assim a superação e o momento e a importância de dificuldade que o Jandrei teve no jogo também Teve alguns erros que em algum momento ali a torcida esboçou algum tipo de reação Mas ele foi um cara que foi importante no momento que estava 2x1 Ele fez duas defesas importantes aí pro São Paulo Eu acho que o mais interessante de ontem foi a gente conseguir ver uma grande atuação do São Paulo Tendo esse trio de jogadores jogando junto Lucas, Luciano, Ferreirinha e tendo o Caleri à frente, né? Porque o que a gente viu do São Paulo até aqui na temporada Era uma dificuldade de conseguir encaixar todos esses jogadores juntos Principalmente Luciano, Lucas e Caleri Lucas com o Luciano no time sendo mais deslocado pelo lado direito Mas até então não vinha conseguindo ter boas atuações Contra o Criciúma, jogou com essa formação Esse trio de meias por trás do Caleri Mas contra o Criciúma era um jogo que já era imaginado Da gente ter um São Paulo com mais posse de bola Um São Paulo com mais volume ofensivo O jogo de ontem acho que foi realmente o teste que a gente olhou e falou Cara, esse time é capaz de conseguir performar em altíssimo nível Contra qualquer praticamente adversário Porque o Bahia é um dos times que faz as grandes campanhas no Campeonato Brasileiro E que é um time que tem como característica também ter a posse de bola Então o São Paulo conseguiu dividir e equilibrar o jogo nesse sentido E foi melhor, sem dúvidas nenhuma durante a... Esse gol vai ser no lado por impedimento milimétrico do Caleri Que golaço, né? Os dois dele foram bonitos, né? E o São Paulo está melhorando no Brasileiro Caleri sempre aparecendo Luciano e agora Ferreirinha também contribuindo para o Tricolor Paulista Deixe seu joinha, seu crédito, se inscreva e até o próximo vídeo